Olá, pessoal! Patrícia aqui e hoje nós vamos falar sobre estruturas das frases em Libras. Mas, antes da gente entrar nesse assunto, lembrem-se de se inscrever no canal, curtir muito esse vídeo e compartilhar com seus amigos. Vocês, acredito eu, já viram em algum lugar aqueles modelos de estruturas de frases em Libras? S-V-O? O-S-V? Já viram? Essas siglas assim que você olha e não entende nada? Calma! Se você ainda está no nível básico, não se preocupe com esses modelos agora. Deixe para se preocupar com esses modelos posteriormente, quando os seus conhecimentos já estiverem mais alicerçados. Então, agora você que é iniciante, você que está começando seus estudos na Libras, pense de maneira visual. Deixe o português de lado. Pense agora visualmente. Uma dica, uma sugestão que eu te dou é que você lembre de como é que você faz o seu desenho. Vamos supor... Eu esqueci que ia falar antes, deixa eu só lembrar aí. Vamos pensar numa frase. Eu já fiz a trilha do pão de açúcar. Vocês conhecem? Fica lá no Rio de Janeiro. Vamos supor que você vá desenhar essa frase que eu acabei de falar para vocês. O que você desenharia primeiro? A pessoa subindo a trilha ou a montanha? Ou o pão de açúcar? Se a gente fosse desenhar essa frase, nós primeiramente teríamos que desenhar a montanha para posteriormente ter onde colocar a pessoa subindo. Correto? Então, se a gente for sinalizar essa frase, nós faremos a mesma coisa. Pense visualmente. Eu vou colocar alguém subindo... em lugar nenhum? Ela está subindo o quê? Ela está subindo onde? Então, nós precisamos colocar a montanha primeiro aqui no espaço visual. Depois que a montanha já está aqui, o pão de açúcar já estar aqui, nós colocamos a pessoa subindo. Essa é uma dica muito boa no momento que vocês forem sinalizar alguma informação que vocês querem passar para um surdo. Outra coisa muito importante é vocês lembrarem que, na Libras, nós precisamos seguir a cronologia dos acontecimentos. Então, não adianta se for, por exemplo, José vendeu o prédio depois que ele concluiu a construção. Vamos tentar colocar essa frase em Libras. Nessa sinalização, nós não falamos aquilo que estava na frase original. Nessa sinalização, nós falamos... O José vendeu o prédio. Depois, ele concluiu a construção. A informação não foi passada. Então, na sinalização, nós precisamos colocar visualmente a cronologia dos acontecimentos. Então, o correto seria... Ele concluiu a construção e, depois, ele realizou a venda daquele prédio. Viram que a cronologia na língua de sinais é muito importante para que o surdo compreenda de maneira completa a informação que você está passando. Então, agora, para a gente entender melhor todas essas informações que foram passadas para vocês nesse vídeo, Vamos ver quatro exemplos. Primeiro exemplo. A frase em português é... Eu comprei cinco camisas. Em Libras, como poderíamos fazer? Viram que nós mudamos de lugar as informações que estavam na frase em português? O próximo exemplo é... Eu fui à casa da minha avó. Vamos ver essa frase sinalizada. Eu vou fazer duas opções de frase sinalizada e vocês vão ver qual é a diferença entre as duas. Qual foi a diferença entre essas duas frases sinalizadas? Na primeira frase, eu coloquei no meu espaço visual a casa da minha avó aqui. E quando eu disse eu fui, eu apontei para esse lugar no espaço. Na segunda frase sinalizada, eu coloquei a casa da minha avó no mesmo lugar, mas eu falei que eu fui para esse lado. O surdo vai te olhar e vai fazer. Oi? O que você quer dizer com isso? Eu entendi que a casa da sua avó está aqui, mas você foi para onde? Entendem? Então aproveitem e prestem muita atenção no espaço visual, porque na Libras isso é essencial para o entendimento daquilo que está sendo sinalizado. O nosso terceiro exemplo em português é Eu vou pegar as pastas que estão dentro da gaveta. Como seria isso sinalizado? Vamos supor que é uma gaveta de escritório que tem aquelas chaves, que você tem que abrir a chave para depois conseguir abrir a gaveta. Você não vai conseguir pegar a pasta em Libras ou antes de abrir a gaveta. Então sinalizada seria Eu tive que abrir a gaveta primeiramente para depois conseguir pegar a pasta que estava dentro da gaveta. Viram como é diferente? Então vocês precisam pensar visualmente. A língua de sinais é uma língua visoespacial. Então aproveitem o espaço que vocês têm para sinalizar de maneira natural e de maneira cronológica. O nosso último exemplo é Eu poderei trabalhar como engenheira depois de formada. Vejam que tem uma cronologia aí nessa frase também. Eu primeiro preciso me formar para depois conseguir trabalhar como engenheira. Então em Libras nós precisamos fazer Eu preciso informar ao meu interlocutor que eu me formei primeiro e que depois eu irei trabalhar nessa área como engenheira. Vocês viram como na Libras a estrutura das frases é bem diferente da do português? Então prestem atenção, pensem visualmente, lembrem daquela dica dos desenhos e além disso, lembrem que as nossas expressões são muito importantes. Quando você for falar do passado recente, você vai usar uma expressão quase neutra. Quando você for falar de um passado muito antigamente, você já vai colocar essa expressão no seu rosto. Correto? Se você quer saber mais sobre isso, clica no link aqui em cima que a gente deixou para vocês. Para concluirmos esse vídeo, dê um like no vídeo, lembre-se de se inscrever se você ainda não é inscrito e compartilhe com os seus amigos para que eles conheçam mais sobre as estruturas das frases em Libras. Até o próximo vídeo!